Oi, João, boa tarde para você e para todos que acompanham o nosso jornal NT Vale. E realmente, essa fase de estágio pode ser a porta de entrada para o mercado de trabalho de muitos estudantes. Em São José dos Campos, tem esse processo seletivo aberto para atuar nas secretarias do município. Sobre esse processo, que eu converso com a Dilson Júnior, que é secretária de Gestão Administrativa e Finanças de São José. Secretário, então, primeiramente, quais são esses requisitos? Quais são os cursos, a faixa etária dos estudantes, quem pode participar? Boa tarde. Boa tarde. Então, no nosso processo de seleção de estagiários, ele vai até o dia 18 de outubro deste ano. São 22 cursos diferentes. Então, nós podemos dizer que são cursos na área de jornalismo, na área direito, economia, administração. São várias áreas, praticamente todas as áreas estarão sendo cobertas. Nós teremos estagiários de nível superior e estagiários de nível médio. Então, é uma oportunidade, como você já mencionou, de iniciar na carreira, entrar no mercado profissional com o pé direito, numa instituição sólida e que vai dar uma base muito boa para o estagiário. Em relação aos benefícios, quais são eles também em relação à jornada de trabalho? São duas jornadas. Tem jornada de 20 horas e de 30 horas. Os benefícios são a bolsa de R$ 991,71 para a jornada de 6 horas, essa de 6 horas diária, essa de 30 semanal, e R$ 661 para a jornada de 20, isso no superior. No nível médio, aí é R$ 688 para a jornada de 6 horas diárias e R$ 459 para a jornada de 4 horas diárias, sempre garantindo que o estagiário tenha condições de continuar fazendo seus estudos, que o trabalho não atrapalhe os seus estudos. E tem um número total de vagas ou, a princípio, é um cadastro reserva? É um cadastro de reserva, a nossa lista aqui em São José roda bastante, os alunos, os estagiários entram e no meio do caminho tem a formatura, acabam saindo, conseguem outros empregos, outros passam em concursos na própria prefeitura, para que você tenha uma ideia. Nós temos um histórico de cerca de mil estagiários que acabaram entrando na prefeitura de uma forma ou de outra, seja através de concurso ou até mesmo através de um convite para fazer parte da equipe. Então, a lista roda bastante para a formação de uma base e nós, por ano, a gente contrata a prefeitura entre 700 e 900 estagiários. E é importante reforçar, então, que esse processo seletivo de inscrição é todo online. Todo online no site do CIE, que é o parceiro que a prefeitura tem para o desenvolvimento dos estágios. Isso é importante. Vai até as 12 horas do dia 18 de outubro. Ah, secretário, mas eu fiz às 18h01. Lamento. Não pode deixar para a última hora, tá bem? Tá certo. Obrigada, viu, secretário, pela entrevista, por falar sobre essa oportunidade aí de seleção em São José. Obrigada. Por lá. E a gente reforça, então, as inscrições devem ser feitas pelo site do CIE, que é ce.org.br. E no ato da inscrição, o estudante também já faz essa prova, que é toda online. Então, fica aí o recado para quem está fazendo curso médio, técnico ou ensino superior em São José. Eu volto com você no estúdio. E no ato da inscrição.